O desenvolvimento humano é o processo de ampliação de liberdade das pessoas com relação às suas capacidades e oportunidades. Para medi-lo, em 1990, o PNUD criou o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH é uma medida que combina três dimensões. Ter uma vida longa e saudável. Ter acesso ao conhecimento. E alcançar um padrão de vida decente. Ele é calculado para 189 países pelo PNUD Global. Mas o PNUD Brasil, em parceria com a Fundação João Pinheiro e o IPEA, de forma inovadora, calcula o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal para todas as unidades territoriais brasileiras. Esse trabalho se inicia em 1998, quando foi lançado o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Um software que agregava os dados do IDHM a um conjunto de indicadores e índices, auxiliando toda a sociedade na montagem de políticas públicas. Já em 2013, a primeira plataforma online democratizou o acesso dos cidadãos às informações do Atlas. Agora, em 2020, o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil chega com novas tecnologias de acesso. Indicadores que dialogam com os objetivos de desenvolvimento sustentável e a incorporação de indicadores de registros administrativos. Os tempos atuais mostraram que os desafios de desenvolvimento humano nunca cessam. Por isso, o novo Atlas chega para ajudar a construir um Brasil melhor. Comprometido com o avanço do desenvolvimento humano e a redução das desigualdades. Legenda Adriana Zanotto